Você me apareceu, fez o tudo virar nada E vice-versa, foi submersa A azeitona da empada que era eu Você é a dona do caroço da azeitona da empada que comeu Você me apareceu, fez o nada virar tudo Me deixou mudo de tão tamanha, cê me acanha Minha estranha é o prazer de que sempre padeço É do fim, começo e reconheço Que o avesso sempre esteve aqui Minha estranha é o engano de minha certeza É o insano que há na beleza A tristeza que me faz sorrir Você me apareceu, fez o tudo virar nada E vice-versa, foi submersa A azeitona da empada que era eu Você é a dona do caroço da azeitona da empada que comeu Você me apareceu, fez o nada virar tudo Me deixou mudo de tão tamanha, cê me acanha Minha estranha é o prazer de que sempre padeço É do fim, começo e reconheço Que o avesso sempre esteve aqui Minha estranha é o engano de minha certeza É o insano que há na beleza A tristeza que me faz sorrir Você me apareceu, fez o tudo virar nada E vice-versa, foi submersa A azeitona da empada que era eu Você é a dona do caroço da azeitona da empada que comeu Você me apareceu, fez o nada virar tudo Me deixou mudo de tão tamanha, cê me acanha Minha estranha é o prazer de que sempre padeço É do fim, começo e reconheço Que o avesso sempre esteve aqui Minha estranha é o engano de minha certeza É o insano que há na beleza A tristeza que me faz sorrir Você me apareceu Minha estranha é o próximo Minha estranha é o próximo So I can save our family From this poverty And when I make my money I'll send it back to you Father, give me strength I pray I have to end this misery It's causing too much pain I'm gonna look for richer lines Where the money's made I'm gonna put my whole world In your hands I have to put my whole world In your hands In your hands Mister Please let me work somehow You kept me waiting 18 months And still I'm not allowed And every time you promise me Not much longer now I've had to put my whole world In your hands I've gone and put my whole world In your hands In your hands In your hands Música Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasileiro Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Canta de dor Oh 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 E ecoa a noite e o dia É surdecedor Ah, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como um soluçador Ninguém ouviu Um soluçador No canto do trabalhador Um lamento triste Sempre ecoou Desde que o mesmo guerreiro Nunca te veio e te lá cantou Nem preto ou Um canto de revolta pelos ar No quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos incontridentes Pela casa das correntes Nada adiantou E de guerra em paz e paz em guerra Quando o povo dessa terra Quando o povo me canta Cantar de dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E ecoa a noite e o dia É surdecedor Ah, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia ser um canto de alegria Sou apenas como sou o servidor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Loving strangers, loving strangers Loving strangers, oh, oh Loving strangers, loving strangers Loving strangers, oh I've got a heart in my pocket Where all the money has gone I've got a whole lot of work To do with your heart Cause it's so easy, mine's not Loving strangers, loving strangers Loving strangers, loving strangers Loving strangers, loving strangers It's just the start of the winter And I'm all alone But I've got my heart Right on you Give me a card Then I'll take you to the moon Now give me a bill And I'll kiss you so foolishly Like you do when you like Like when you're not my sex Like you do when you like And I know it's my imagination Loving strangers, loving strangers Loving strangers, loving strangers Loving strangers, loving strangers Loving strangers, loving strangers Amém. 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 Amém.